Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje vamos fazer uns sábios aí bolado né como sempre tentar passar rola na galera aí. Olha o pessoal insano ali moleque, Sidrovic, WX, Fenix, Bills, mano Bills, Zika, do S22, só tem sujeira no S22 hein mano, tô ligado hein. Olha a galera ali mano, obrigadão feio, vocês são foda, Hozuki, Cacaxão, tá sempre aí, Rick Britt, Belial, Vitor Vida Louca, Legendary, falou pra mim não caçar, não caça não mano, você acha que eu caço com alguém? Não caço não feio, o pessoal das caban lá, galera Zika, John Snake, Lumei nem tá aqui seus viados, tô sim feio, tô vendo tudo. Tandione tudo moleque. Galera aí insana, eu tô com uma formação muito louca de sujeira né, porque essa formação quando você pega a garra, bota a fulcura aqui atrás, bota um roxo do crime e um minato mano, a coisa boa não vai sair daqui, eu tô doido para sujeirar o povo, tentar fazer uma compi semi-câncer aí, utilizando o meu rei do inferno, então vamos ver o que a gente consegue tirar dessa formação, olha o pessoal ali feio, Raikage, Barretão, Top, Ragnar, salve Ragnar, beleza feio, quem mais feio, Hidra Suzano, eu amo Japas, Hamura, Otsutsuki, tamo junto mano, Dragon Slayer, caralho feio, vocês são foda mano, vocês não mandam muito salve feio, salve feio, vou mandar aqui né, e hoje vai ser insano vai ser da hora, vamos ver se eu trago a G pra conversar com nós aqui, o Odd, Zika da balada, então vai ficar legal hoje mano, deixa eu desmutar lá, eita porra, olha como eles vão aqui moleque, não corre não chamas, é você que eu vou pegar, ixi cliquei errado, olá, olá, e aí G, e aí Odd, o seu tá amistoso, o seu sabe se tá bem amistoso, eu não consegui ver ainda, G, não viu como que tá, os times, mas tem bastante maior força aqui, vai dar ruim demais, eu acho que eu sou tipo o mais ruimzinho daqui, humildão você, ah eu peguei um lagado, olha isso, eu peguei um maluquinho de 50k, que dó, todos somos lagados, eita, manda salve para namorado, cadê mano, o nome dele é ilumei, o Everfree é foda mano, ai caralho, deixa sua mulher saber disso daí, é o Everfree tá querendo me roubar aqui, eita porra, ah mano, o cara tá com armadura relâmpago, ele vai passar rolo em mim, esse roxo não aguenta nada né, vocês já botaram um roxo de frente para um cara de armadura relâmpago, ele não aguenta mano, o roxo de frente para o Konohamaru morre, só uma porra ele, meu Deus, ele não aguenta, eu já apanhei tanto com esse roxo, o que minha Sakura teve que fazer para cobrir o buraco que esse roxo fez na parte da frente aqui, ostenta Sakura 5 estrela, humildão, ah eu tenho essa porra, tem que usar, isso mesmo tá, bem certo, o mestre da terra não vem aqui encalacrar meus sábios não, show, o foda é que eu não tenho combo na hora que eu uso roxo, o meu combo é aquele de 30, só solta quando o Minato faz a capoeira dele ali, tá ligado, é quando o Minato solta a capoeira dele, aí dá os 30, aí fica bom, aí caem os meteoros de Pegasus ali, aí ninguém aguenta, só tem nego que é do meu time fora de luta, tinha que pegar o mestre da terra né, fazer o que? com 82k, vai dar bom, claro que não, ah o mano Diamond pediu salve mano, salve pro Diamond aqui do servidor, fica da balada do defensor das escolas SS, ó, quem mais tá aí aqui pedindo salve mano? o debaixo do vaso não pediu salve não, esse lixo safado sem vergonha, por que que ele é lixo, o que que aconteceu? tô perdido, tô zoando, tadinho, ele é gente boa, pensei que seu B.O. fosse com o someio lá que você achasse ele sugerido, ah o someio faz tempo que sumiu, faz tempo que ele não me gasta mais, eu acho que ele tava usando outro nick pra poder me zoar, não é possível, realmente, olha como vai o combo de 30 moleque, ah 26 é porque só tinha dois defunto ali né, não tinha como combar 30 com dois, pra poder bater, ó o Júnior Uchiha, salve Júnior, beleza feio, o Júnior Uchiha que tá participando lá do torneio do Liquid lá, lá nos americanos da vida, vocês tão causando lá no servidor dos gringos, nossa tô passando a rola nos americanos lá gente, um salve pro Boruto do S222 mano, e o Enzo Flávio, é nóis, tá, o Dante vai me dar combo também, ah é, o Dante pegou o combo que eu ia dar pra você, agora ele vai te dar o combo, e depois qualquer dia desses ele vai me dar o combo também, porque a gente é assim, mendigão, ah o Dante tá aí? tá aqui no meu olha o Legendary, salve feio, eu falei pra você que você caiu no Dante, o Dante só se escreve 7 e 35 ali em ponta, ele e o Flame Eyes, dois caminhões de lixo, nunca mais peguei o Flamin, o Flamin, quando nós bobeu, o Flamin já tá roubando nosso combo, quando você menos espera, o Flamin já tá atacando o Dante lá já com 10 combos, ah não, o Dante tá no meu time, o Mugo também, f***, vou ficar sem combo, as testes estão inscritas, como pra que esse vamos todos morrer? ai, o Legendary é f*** mano, caralho, o Legendary repiou nóis aqui, Nagato1014, salvado mano, tamo junto, só um salve pro Kempache BR, pro Fernando Henrique e pro Riso mano, que postaram lá os comentários no canal, tamo junto mano, obrigado mesmo, e olha como o macacão vai moleque, arrepiando porra toda, ele dá veneno em todo mundo, isso é muito bom, tamo gravando feio, você vai ficar famoso, por me dar um combo, me ajuda, por favor, ajuda a firma, fortalece os irmão, fortalece aí, Shibarage tá sempre lá comentando, obrigado feio, a galera da ZK lá, tá em peso nos comentários ali mano, a ZK Lucas, o Mihawk, a Mazamura, só tem os tops, só tem os mitos, a Thalita apareceu por lá também, valeu mano, obrigado mesmo pessoal da ZK aí, Tio Tobirama, Kraus Animations, o Haito do S10 né, faz tempo que eu não mando salve pro Haito, olha o Kakashão te mandando salve, é o Kakashão já vi já, olha o Tatsumi eu não vi não mano, salve Tatsumi, o Vandilson, nossa o Vandilson que apareceu nos comentários direto, não vejo mais também, abandonou o canal, o cara achou outro canal, agora os cara tá assistindo logo, achou outro canal, deixaram você no vácuo, ó tá dando boa minha formação aqui, mas também é a formação cancer né, como não vai dar bom entendeu, você bota o Massacro do Estudante e uma garra, só botar duas, qualquer coisa com eles ali já era ali, já tá feita a formação do lixo, a formação do caminhão dos garis safados sem vergonha, de Hinata, Kankrui, você tendo Massacro Estudante e uma garra mano, você pode fazer o que você quiser, você pode botar o esquadrão do Konohamaru ali que vai dar certo, é o tempo da Sakura tomar 3 tapas, fica até o turno 4 vivo, já era mano, ninguém derruba mais ela, salve Shinigami, o Zumaki, carai a molecada tá firme e forte hoje, nos salves, o Chiracola tá aqui, quem? O Chiracov? Uhum, vou com o Chiracola, nossa eu tava vendo nessa dimensão, eu não vou tão longe não, eu dei de cara com o Erkman ali na, na saída do meu grupo sabe, o Erkman hoje já vai levar o debaixo do vaso, coitado, nossa o Erkman é absurdo né, todo lascado, e nada debaixo do vaso já é, meu Deus, eu mandei salve no mundo, fodeu, olha isso, salve rapaziada, dai mão, até o Todinha apareceu mano, querendo emprego, tá querendo, eu vou botar você pra anunciar a conta, ah eu vi lá o bagulho, bicho sui, nossa eu sui viagem, ai meu Deus, foi lá anunciar a conta dele, vamos ver se acha que vai comprar conta dele, vai sair, os top tá tudo querendo vender conta né, nossa que fazem, cadê a Oasis pra dar um jeito nisso ai, a Oasis dá uma incentivada no game, agora inventa essas pílulas ai do caralho ai, que só os, carlinhos, os hardcasher que, eita porra, tem um maluco, mais forte de todos aqui, será que ele é bom mano, é o carlinhos, ah não é pelo carlinhos não, carlinhos tem gente boa mano, o carlinhos mandou salve, e ainda chamou você de meu querido, é você viu, ele parou pra poder digitar ali, eu vi que ele tava parado no meio do mato, eita porra, me caçaram feio, fudeu mano, caçou quer dizer que ganha, quem que foi, na teoria, quem que esse safado aqui, mas se tratando de você, é nego pedindo salve, ah eu acho que veio pra poder, catar meu combo, punho de pedra ainda, que fase, eu indo, eu indo pegar um maluquinho ai, de, de laminum, um punho e caça, que situação, ó um abração pra guilda, Dext S, 196, 197 mano, os cara domina, dois servidores mano, os cara, é zica, um maluco dos cento e tantos, aí veio aqui, pedir, salve pra você, esses dias, ah meu deus, a sacra tá pegando fogo mano, vai dar muito ruim isso, e eu acho que o cara ataca primeiro que nós, não, não taca terra na minha cara não senhor, fudeu mano, nossa fudeu mano, se eu não sobreviver esse ataque ai, da biju ai, já era, nossa, vou ter que curar com todas as minhas forças agora, eu vou atacar qualquer um, porque eu não como mesmo, só pra me manter vivo nesse round, porque o cara deu muito dano, salve a Sakura, meu deus, meu deus, a Sakura vai morrer, salve a Sakura senhor, meu deus, não morreu, tamo bem, tamo safe, volta a mão senhor, a Sakura ta de frente pra um, aquele Naruto, da raposinha, demoniozinho, é, ela fica tomando fogo então, coitada, ela não pega a vida, tadinho, nossa, pior que vai dar muito ruim mano, taca veneno nessa porra, não, preciso curar essa Sakura, mas ela não para de pegar fogo, olha a terra, coitada, enquanto ela bater nesse narutinho, ela vai pegar fogo, que fase, é então, isso que é foda, hip Sakura do Lumen, adios, não, meu deus, a Sakura vai morrer pro narutinho, ai, fodeu, 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 vai morrer mano, não tem como, ela tomou outro combo, a Sakura tá vivo ainda, ah mano, vacila, a Sakura morreu, eu tenho que esconder ela, ela não pode ficar exposta assim não, porque ela é muito importante, o que que é humano aqui, é humano sujeira né, tinha que ser né, cara de punho de pedra, você vê que ele não, não tem boas intenções, o cara que joga de punho de pedra, ele já tá aí pra trancar a rua, já quer estragar os sábios de alguém, é, ele quer estragar os sábios de alguém, ele me escolheu, eu fui escolhido a dedo, o cara falou, olha esse Lumet aqui, esse trouxão, vai pedir, vai ganhar salve lá no inferno, e já, o bom que eu tenho veneno ainda, vou tentar matar esse Gaara aqui, na sujeira, no veneninho, olha isso Fê, a madeirada, sai o, o brotinho da terra ali, e dá imobilidade, Lumet matando Gaara, que triste não, quando a gente só pode matar em vez de usufruir, nossa não, não me mate senhor, se o Minato não morrer, vai dar muito bom pra nós ainda, nossa, acho que vai dar bom ainda hein mano, vai Minato, dá seus pulos, porque eu tenho veneno, aí dá pra matar o punho, o punho é o chatão mano, aí depois o resto a gente corre atrás, olha lá, a garra tá curando ainda, tá trabalhando, olha lá, olha o Raiden Igarashi, salve Fê, olha o veneninho, enquanto o veneninho estiver comendo solto aquele punho ali mano, a gente tá safe, a gente tá de boaça, vamos que vamos, vai que dá, nossa sujeira vai, vamos ganhar disso aqui ainda mano, é porque tem dois que não tá no status né mano, essa duplinha de Killer Bee, com essas coisas nojentas de Jin Shuriki, aqui é foda, tem, fiz cocôzão aí, ai Minato dá o brilhinho, ah o Minato na hora que tem que dar o brilhinho ele não dá mano, ah deu, ah morreu, nossa ficou roxo e garra, versus um Naruto, ah tem que arrumar as posição dos meus ninjas aqui, a Sakura tá muito exposta, eu acho que vou deixar o Minato exposto, pelo menos o Minato é Minato né, o Minato pode dar um brilhinho aí, ele fica dando os pulos dele, é não tem problema ele ficar tomando fogo, tomando as coisas, porque a mulherada vai curar ele, olha ele tem o arém, tá bonitinho ele, ai agora estamos de boa, nem que a gente vá para o décimo turno aqui, o suíno tá falando que você é mendiga como hein, não deixava hein, quem? o suíno, é mendiga como, tem que ajudar firme, o cara vem anunciar o Paranauê dele lá, a gente tem que falar ó, tem um custo aqui mano, é 12 combo, 12 combo, fica dois dias de anúncio aqui no canal, ó, o bruxo do S15, salve mano, ó, turno 10, sabia que era para turno 10, mas a gente ganhou, o importante é ganhar mano, pode levar 10 turno, o importante é que a sujeira do cara não, não foi o suficiente para ganhar da nossa sujeira, ganhamos, pela vida, bom que ele aprende, tá ligado, bom que ele aprende com o que que ele tá lidando, que aqui é assim mano, deixa eu pegar algum combo aqui, quem que tem combo para me dar, eita porra, me caçaram, ó o Abudivo tá aqui, será que o Abudivo me dá combo? vai, vai sim, vai, vai nessa, vou lá perguntar para ele, não custa, o não eu já tenho, eu vou atrás do sim, af, é outro mano com a mesma formação mano, ah não, ele tá diferente, é o Nightmare do S35, salve feio, salve Nightmare, mas ele tá com uma sujeira também, ele tem o Deva, tem o Preta, você vê que ele tá para o crime, que ele não, não tá feliz, importante que tem 3 que toma veneno ali, já tá ótimo, Yudawar do S35, salvados mano, obrigado aí, e aí, quanto salve, qual que é o problema desses Jin Shuri, que sempre que você bate nele, você toma fogo né, qualquer, qualquer história por trás disso, encosta nele, toma fogo, porque o Roxy, você toma fogo quando bate nele, todo mundo, se vai bater, você toma fogo, e aí, olha o cara falando para você caçar ele, eita, caça mano, você tem combo aí para nos arrumar, para ajudar a firma, e chamou de sábios, se tiver combo para ajudar a firma aí, a gente tá indo mano, aqui a gente não nega combo não, a gente não nega ajuda, olha o Archima até aqui também, tá sujeirando, vou falar para o Archima caçar o Abu Divo, se o Abu Divo não me der combo, olha o Shaq, esses dias, acho que foi o Shaq, eu peguei o Shaq duas vezes nos sábios, coitado, Shaq, desculpa, mais uma vez, é o louco Shaq, não deixa não, desce o sarrafo nela, ela é fraquinha, o Shaq aceitou, bate no negão dela lá, isso, você tá usando o negão ainda, ou não, você desistiu, não, eu uso o negão, mas nos sábios, eu acho que nem cola, o nego vai ver, muito sem tomar status, pro sábios, não é que nem o saque do server não, aí, não tomando marca, prejudica o bound, prefiro todas, o golpe do Itachi mesmo, que tá de boa, é, eu tô tendo trabalho aqui, eu tô gostando de usar minato, por causa da marca, mas quando eu enfrento esse filme, que tem muito jinshuri, tem muito neguinho, que não toma status, é zoado mesmo, bota um roxo, o bi, o naruto do ar, com punhão, aí, só fica um punho, tomando status, que demora três anos, pra morrer, no status, é zoado mesmo, é, dando escudo lá, aí, nem, vem o fupu taça aqui, pra, bater com Itachi, e tá bom, ou falem do S52, sabe, feio, Giovanni do S87, galera zica lá do canal, que foi lá comentar, obrigado mesmo, eu leio tudo, Reda, meu Deus, ah mano, me clicaram aqui, o maluco de pedra, eu ia pegar o Reda ali, galera, tudo liberado ali, cheio de combo, pra me dar, vem um punho de pedra, na sujeira, o Gari, esqueceu ele pra trás, deixou sujeira aqui atrás, não levaram ele mano, o Redo, Redo Rissoca, me caçaram, salve mano, beleza, ó, cadê o Odd mano, o Odd sumiu, o Odd deve tá matando todo mundo lá, morreu e foi substituído, coitado, quando Odd fica quieto assim, ele tá matando alguém mano, tô, nada, tô passando mal, finalmente peguei o Lumei, olha o que o cara me manda, pelo menos ele tá anunciando a conta, ai meu Deus, o pessoal fica esperando pra poder me atacar mano, pra poder fazer sujeira pra nós, o cara tem que ir com o Comp Fulcura atrás de você, não tem que ir assim, amistosão, mas ele veio com o Comp Fulcura, você acha que ele tá feliz? Ele tá de Kabuto, Sakura, Estudante, preta, atrás de um punho que deve tá estacando ainda, Kabuto, Tsunade de pobre, não é fogo mesmo, meu Deus, ele veio, ele veio muito puto G, ai, eu vou morrer, eu acho que é o Suzano que veio me caçar aqui, não é possível, eu não vou conseguir combo mano, desse jeito, porque eu termino uma luta e eu penso, ah, alguém bom veio me caçar né, ai vem os caras aqui, miar meu rolê de punho de pedra, é, o cara tá vindo aqui com miar meu rolê de punho de pedra, eu só aceito me caçar se tiver com 10 combos mano, se tiver de 10 combos e vier me caçar, pra me dar vitória, ai a gente pensa, ai a gente conversa, aproveitar que todo mundo curou aqui, vou meter um macacão louco aqui, e já deixa ela envenenada, pra virar o round, carai, amanhã não para de curar mano, você já tinha curado já feio, pior que eu não tenho aqui, o que eu posso fazer, só precisava dar uma chama nessa, nessa sakura sem vergonha, antes que você se envenenar, só se envenenar, só se envenenar, eu lutando aqui toda bonitinha, chega a ser narutinha de cauda ai, dá uma bomba biju, e leva o time todinho, que isso, evento mais forte da dimensão paralela, ah tá, olha, nós estamos no mundo sabe, os malucos vem falar isso dai, mas a gente quer saber não, a gente quer pegar combo, agora deu bom, cheiracola que quebrou meu combo, af, cheiracola, dá um foguete ali, dá um foguetão ali, ah não deu foguetão no minato, no cabuto mano, aí é sacanagem, aí é roleplay, eu tava contando que ele fosse, já que cheiracola quebrou meu combo, vou quebrar o de alguém, tá bom, vem ai, eu vou, isso, tá quase morrendo mano, no veneninho aqui, aos poucos ele tá morrendo, olha, o cheiracola pegou meu combo, e passou pro shirogane, que fase, nossa que fase, e a dupla, e o shirogane tá aqui no meu time, pega meu combo, e usa pra me passar, isso daí é, isso é muito usado, esse daí é, é roleplay, meu deus, para de ser safado, Rissoca, não mia, nosso rolê mano, deixa a gente ganhar, não segura dez turnos não, o cara vem na maldade mano, eita porra, morreu na baleia, o pedra, o preto tá morrendo na baleia, a baleia cara do céu morreu, olha, Rissoca é tão sujeira, que o todinho apanhou pra ele, que ele tá falando ali, que tá querendo pegar o Roche, pra fazer a compa com Ridan Negão mano, que sujeira cara, você não se sente mal, pra falar essas coisas, você não pode fazer a compa de Ridan Negão mano, isso não se faz cara, você tem que fazer uma compa legal mano, uma compa diferenciada assim, Roche com Minato, full sujeira, ganhamos do mano Rissoca aqui, salve Rissoca, tamo junto, obrigado aí pelos dez turnos que você segurou na minha vida, eu preciso de um combo bom agora, deixa eu ver, Lorde Anubis, não, Carlinhos, ou Carlinhos hein, Carlinhos, vou ter esquecido aquela amizade nossa lá, de longa data, para poder ajudar a firma, fortalecer, eita porra, de novo um punho de pedra me atacando, ah não mano, ah meu deus, da onde que saiu tanto punho de pedra mano, abrir a pedreira, saiu toda negaiada aqui agora, para me atacar, não é possível mano, da onde que veio tanto punho de pedra, na moral mesmo, olha o Raijin, tinha que ser o Raijin né mano, tinha que ser, Gari esqueceu o Raijin para trás, em vez de levar ele ó, deixou ele aqui no meus sábios, aí não mano, ele tá com aquela comp lá do, do Gil Gomes lá, que faz hein, que faz hein Raijin, nossa hein, com uma, com uma cabrita caindo do céu aqui ainda, Kirin, aí não tem como mano, aí é para mear o rolê mesmo, poder estragar a firma, o bom que ele não tem cura né, se ele tivesse com uma Sakura Estudante, seria bem ruim para mim, mas como ele não tem, a gente vai ter que sugerar ele mano, a gente vai levar ele para o turno 10 aqui, na moral mesmo, sem dó nem piedade, a gente vai para o turno 10, esse bagulho, vou louco, para você, eu mandei um salve para você, eu mandei um salve para o Shek já, salve Shek, o Shek é não sei o que em hebraico, o Arai eu não mandei não, o Arai não, salve Arai, mas o Shek foi o primeiro que eu vi lá, quando começa o, quando abre a porteira do salve Lumei ali, foi o primeiro que eu vi, a porteira do salve Lumei, as caravanas, as caravanas ali, ai meu Deus, o pessoal deve me odiar por causa disso né, nossa, imagina o ódio de quem não gosta de mim mano, porque é muito salve Lumei, atrapalha tudo, quem não conhece, que porra é Lumei, que porra é Lumei, eu recebi um aviso do YouTube lá, eu acho que eu estou falando muito palavrão nos vídeos, eu acho que eu tenho para de falar palavrão, se eu ficar falando muito palavrão, eles vão me boicotar lá, então eu não posso ficar falando palavrão no vídeo, você colocar que seus vídeos é mais 18, mais 18, olha a cabrinha caindo do céu moleque, nossa é muito dano, ela faz até Ré Ré Ré, ai meu Deus, vamos ficar eternamente aqui mano, nossa compre sujeira é foda né, eu to me sentindo mal jogando com essa compre aqui, mas fazer o que né, é a vida, a gente tem que testar também, tem que testar tudo mano, a gente tem que experimentar, a gente, ah lá acabou, acabou os sábios, acho que eu fiz 5 lutas nos sábios, olha o Suzano me passou na sujeira mano, olha eu estava em primeiro, Suzano me passou na sujeira no final, ó, ó, sacanagem, eu fiz pouca luta, eu fiz 6 lutas só, porque só tinha punho de pedra aqui, abriram a, no meu também, só tinha punho, mas como eu estava de chama, só atacando fogo na Babilônia, aí deu bom, porém, nossa demorou muito, Suzano me passou na maldade no final, acho que ele deve ter quebrado um combo muito OP ali, pior, né, com certeza ele fez uma, uma marotagem ali, pegou o combo de alguém, eu vi ele quebrou um combo bem no final ali, ou ele fez um combo de sim, sei lá que gosto que ele fez, ah, acabou o vídeo G, se despede aí G, se despede ódio, caramba, valeu, o Odd nem apareceu no vídeo, o Odd é zica mesmo, ele ficou, só a presença dele, só de ele estar perto, já é um bom sinal, aquele moleque lá, aquele Wallace, sei lá, que estava falando que preferiu o Odd, hoje ele vai ficar feliz, ele vai ficar feliz, pode aparecer o Odd, manda um salve para ele, Odd, manda um coraçãozinho para ele, aquele Wallace não é o Tom, aquele Wallace lá parecia o Tom, não, não é não, aquele Wallace é o Wallace, coitado Wallace, ah, beleza, salve Wallace, foi mal te confundi com o Tom, o Tom é lixo, ah, que sacanagem, valeu mano, valeu para vocês participarem aí, valeu Lumens, brigadão para quem assistiu o vídeo, hoje, não teve muita luta né, porque o pessoal veio na malandragem de punho de pedra, cheio de nego resistente aí para nos caçar, mas não dá nada, é importante que a gente ficou em segundo lugar, o Mano Astron ficou em primeiro, e o Duarte em terceiro, e tá bom mano, pelo menos que já tomamos os premiozinhos aqui, testamos a nossa formação da, das sujeiras, e agradeço demais quem tá comentando, quem tá participando aí, dando like nos vídeos, então até o próximo sábios aí, valeu!